Gente, eu acabei de chegar em casa e eu gostaria, eu acho, de te falar com vocês, que a gente não sabe o que vai ao bar. Eu não saí da festa simplesmente porque o Evandro, maldosamente, deliberadamente, ele falou, seu pai velho, meu pai tem 89 anos, falou que eu sou sustentada por ele, é verdade. Agora, falar da carreira política, o meu pai dedicou grande parte da vida dele à carreira política, e ele tem uma carreira política maravilhosa e libada, e ele ousou falar que meu pai ia ser muito sério, caluniar, difamar uma pessoa que não tem nada a ver com essa fazenda horrível, com essa baixaria tremenda, o cara quis difamar o meu pai, calunião. Olha lá, você pra mim, socialmente, não significa nada. Você não trabalha, você tem orgulho de falar que não trabalha, ela gritou, eu sou rica. Então, pra mim, socialmente, você não significa nada. Você é sustentada por teu pai, que tem 89 anos, um velho, e você vive nas costas dele. Foi pra dois reais, não ganhou, e essa é apenas a sua vida. O que você é, socialmente, né? Então, ela ficou muito pé da vida e falou, ai, você não pode falar da família das pessoas. Quantas vezes ela falou mal da família da Nádia, quantas vezes ela me provocou. Então, acho que quando a pessoa provoca a outra, ela provoca, mas isso é uma reação. E quando eu reajo, é pra valer, né? E quanto à oração tão comentada que eu fiz, eu vou falar pra vocês, que eu já fiz essa oração várias vezes, pra vocês verem se isso é macumba ou se não é, ou se é uma simples oração, um pedido a Deus sobre justiça, que é uma coisa que todo mundo quer, e justiça tem sido feita, entendeu? Me sinto muito bem no meu quarto lugar, nem achei que iria tão longe no jogo, e fico muito feliz. Tá? No próximo vídeo, farei oração e vocês vão julgar.